E é vestido assim, com a camisa da seleção brasileira, que eu vou falar pra vocês Coisas que nós angolanos amamos do Brasil Então como é que é família? Tudo fixe com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece, este é o meu canal E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí no título, hoje eu falarei sobre Coisas que nós angolanos amamos do Brasil Eu sei que se você é angolano, talvez você vai falar Ah, eu não gosto isso, gosto daquilo Mas eu acho que nessas 5 coisas que eu preparei pra você Você gosta uma coisa do Brasil Então já agora, se você for novo no canal Traz a cara aqui de parar, se inscreva aqui no canal Ative as notificações, deixe seu like no vídeo Que vai ajudar muito, mas muito mesmo Comente aí alguma coisa que tenha a ver com o vídeo Ou alguma coisa que não tenha nada a ver com o vídeo Comente só aí embaixo Se você tem uma ideia de vídeo aqui, deixa aqui embaixo nos comentários Me siga na minha redes sociais, que tá aqui a passar agora Principalmente no Insta E é nóis, falou! A primeira coisa que praticamente nós angolanos gostamos do Brasil É o sotaque brasileiro Eu sei que você vai falar Ah, eu não gosto do sotaque! Se você realmente é angolano Se você realmente nasceu aqui angola Você já falou Vou falar como brasileiro O sotaque brasileiro é o que nós admiramos muito Mas muito mesmo Até porque tem vezes que nós, entre amigos, falamos Olha, vou falar como brasileiro E aí, mano, beleza? Como é que, mui? Como é que? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, né? Tá ligado? E aí, mô parça? Tá tudo fixe? É pá, é mais ou menos assim É mais ou menos assim Nós falamos assim um pouco brasileiro Nós gostamos muito, mas muito do sotaque brasileiro Da forma de falar de vocês brasileiros Se você é angolano Comenta aí uma coisa que você mais gosta do Brasil E olha, falando também na fala, né? No jeito de falar do Brasil Eu não vou mentir pra vocês que Quando nós estamos a cantar uma música brasileira Nós cantamos mesmo com a voz do... É pá, cantamos com um pouco do sotaque do famoso Segunda coisa Jeitinho brasileiro Gosto muito do jeitinho brasileiro Gosto bem mesmo Até porque nós, quando estamos assim a conversar Ou vou me referir mais nas coisas que me acontecem no dia a dia Quando estamos assim a conversar Ou pra fazer algo que não é pra fazer Nós falamos Poga, ué Usa o espírito brasileiro É aquele espírito do tipo Ah! Vamos com Deus Então nós gostamos muito disso aí do Brasil O jeitinho brasileiro que vocês têm Nós gostamos muito mesmo Nós gostamos muito disso Porque o Brasil é um país Em que o povo em si manda o presidente Diferente daqui de Angola Eu não vou falar de política Mas vou falar isso, ya Aqui em Angola É proibido se expressar contra o governo A terceira coisa Que você praticamente vai se identificar Já viste Programas e novelas brasileiras Todo macho Todo angolano já assistiu Um programa Ou uma novela brasileira Até porque até agora Passam programas brasileiros Até agora Passam novelas brasileiras Temos canais brasileiros O Brasil influencia muito a Angola Os programas brasileiros mais famosos aqui são Hora do Faro Domingo Legal Programa da Eliana Nós assistimos muito o Record Balanço Geral Assistimos muito a Globo Novelas da Globo Malhação falando em novela Malhação é uma das novelas Que muito sucesso aqui é Angola Quarta coisa Que se calhar você já tarrachou Já dançou com a tua amada São as músicas brasileiras Quem nunca chorou com uma música Do Luan Santana Que atira a primeira pedra Quem nunca saltou com uma música infantil do Brasil Não está aqui em Angola Jura Quem nunca ouviu um funk Uma música sertaneja Um samba Que em todos os casamentos aqui Angola Meta Zig 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 Zoom Zig Zig Zoom Zig Zig Zoom Zig Zig Zoom Zig 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 Quem nunca dançou música brasileira Todo mundo já fez isso Que eu não vou meter pra vocês A minha playlist Tem sempre uma música brasileira Quinta e última coisa que se calhar pode ser polêmico Mas é a verdade Isso é especialmente para nós homens aqui em Angola São as mulheres brasileiras Nós gostamos muito das mulheres brasileiras Eu sei que vocês vão querer me perguntar Mas por que Batista? Primeira coisa, corpo Mano, eu acho que assim mesmo Na lista das mulheres brasileiras está lá Angolana também está lá, né? Mas nós angolanos gostamos muito, mas muito das mulheres brasileiras Se você duvida disso Aqui no card eu fiz um vídeo O que é que nós angolanos pensamos das mulheres brasileiras Se bem que está um pouco polêmico Mas você vai gostar de ver Então está aqui no card Todo angolano Sonha Olha, só namorar Só namorar com mulher brasileira Então esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vocês vão até me perguntar Batista, todos os vídeos são tão cercinhos Pequenos E o que é que vai se passar? Enfim, o importante é o vídeo Eu não tenho cenário Eu não sei se esse cenário está perfeito para vocês Não sei se está bom para vocês Mas eu estou a montar um cenário mesmo bom Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Caso você seja novo Deixa aqui Muito like Deixa aqui like Em dia de vídeos Página do canal Do Facebook Está aqui abaixo na descrição Vai lá, vai lá Primeiro link na descrição Quero mandar um abraço para o Brasil Quero mandar um abraço para Portugal Até amanhã E falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau